Olá, fazendeiros! Bem-vindos ao último episódio da série especial da Área de Pesca. Chegamos aí, o último episódio. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aqui essa série, que foi feita com muito carinho, dedicação. Quero agradecer aqui ao Leandro Anquinho, que me ajudou aqui a produzir esse conteúdo, pescando aqui nas áreas que indicavam lá no site Fandome. Se vocês quiserem conferir o site, é só digitar no Google Raidei Fandome, que vai aparecer lá o site, você vai conferir tudo lá na íntegra. Eu trouxe para cá para o canal, coloquei aqui, fiz a versão da Fazenda Elite e postei tudo aqui durante sete vídeos. Fiz uma série aí de sete vídeos, sete episódios. E hoje, chegando aqui ao oitavo e último episódio, vou mostrar aí os peixes exclusivos do evento de pesca. Cada área aí, o material que eu fiz aí, junto com o Leandro Anquinho. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Me diz aí nos comentários do vídeo, se você conseguiu pescar algum peixe que estava faltando aqui, graças a essa série aqui da Fazenda Elite, tá? Deixe nos comentários do vídeo aí. Me diz aí se você conseguiu pescar aí com a ajuda aqui desse material, tá? E todo o material vai ficar lá no Instagram, arroba Fazenda Elite Oficial. Então vamos lá para o material que eu vou detalhar aqui tudo para vocês. Não vou pescar aqui os peixes porque não estamos no evento. Então não vai adiantar aqui eu pescar porque eles não vão aparecer, tá? Então eu vou mostrar o material, depois eu venho aqui no livro e mostro para vocês esses peixes no detalhe, tá bom? Então vamos para o material lá. Fazendeiros, começando pela área 1, tem duas espécies aí exclusivas do evento, tá? Então a primeira espécie está na página 32, ela pode ser pescada com a isca verde ou amarela, o peso máximo dela é de 15,528 gramas, vai te dar 14 xp e o círculo é pequeno. A segunda espécie está na página 36, a isca é roxa ou a isca azul, pesa 15,528 gramas também, vai te dar 14 xp e também o círculo é pequeno, tá? Essas espécies podem ser capturadas em qualquer local de pesca, mas apenas durante o evento de pesca. Seu lugar favorito é aqui na área 1, área rasa em frente à cabana do pescador. Os peixes do evento vêm com selo na parte superior para identificá-los que você confere aí na foto, tá bom? E na área 2 temos uma espécie que é a carpa, ela pode ser pescada aí com a isca amarela ou a isca verde, pesa 16,528 gramas, o círculo dela é pequeno e ela vai te dar 14 xp e ela está na página 35. Então, nessa área 2 aí, durante o evento, você, se tiver faltando esta carpa, aproveite a área 2, pesque aí com iscas amarelas e verde e preste atenção no círculo, se é pequeno, tá? Essa informação é super importante. Se for círculo médio ou grande, ela é capaz de não vir, tá bom? Na área 3 também só tem uma espécie, barbor gigante, tá na página 33. Ele pode ser pescado aí com a isca azul ou isca roxa, pesa 16,528 gramas, vai te dar 14 xp e o círculo aí é pequeno, tá? Então, a espécie pode ser capturada em qualquer local de pesca, mas apenas durante o evento de pesca. Só prestar atenção nisso, se tiver faltando aí esse peixe, aproveite o evento e pesque aí na área 3. Já na área 8, temos aí uma espécie também, o esturjão da lagoa. Ele tá na página 34, a isca é azul ou roxa, o peso máximo é de 14,528 gramas, vai te dar 14 xp e o círculo é pequeno. Fazendeiros, essas espécies só podem ser pescadas durante o evento. Fora isso, você não consegue capturá-las no lago, tá? Então, fique ligado, quando tiver evento de pesca, veja qual é o peixe que tá faltando pra você, veja aí o selo superior na foto, olhe aqui no material qual é a área que ele tá, use as iscas, preste atenção no círculo, e aí você tem a maior probabilidade de capturar, de pescar esse peixe, tá bom? Então, fazendeiros, voltamos aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui no livro de pesca, onde eles estão aqui, ó, já mostrei aí as páginas, né, então eu consegui capturar aí todos eles, ó, tem esse aqui, tá na página 32, tem na página 33, 34, 35, 36 e 37. Então, tenho essas seis espécies aqui que só vem durante o evento. E aí, ó, ele vem com esse selo aqui em cima, ó, preste atenção com esse selo aqui, veja qual é o peixe que tá faltando pra você, quando tiver aí no evento, só prestar atenção aqui no material, salva esse material, eu vou deixar o material lá no Instagram, arroba Fazenda Elite, já deixe salvo, printa, deixa aí nas suas fotos, quando tiver aí o evento, você preste atenção na área, as iscas e no círculo, e aí você tem a maior probabilidade de capturar, de pescar esse peixe, tá? Então, eu vou mostrar aqui o balanço pra vocês aqui, ó, do evento, ficou faltando apenas dois peixes pra eu capturar, eu vou postar no Instagram, ou eu vou fazer até um vídeo aqui extra, pra mostrar pra vocês se eu vou conseguir ou não capturar essas espécies, tá? Mas aqui, ó, eu vou mostrar meu livro inteiro pra vocês, ó, então tem peixes aí, tá faltando alguns, alguns pesos, tá? E aí, eu vou postar, ó, o peixe da página 24, que eu não consegui pescar, e da página 26 também, eu vou fazer um vídeo extra, tá? Tentando capturar esses peixes aí, mas consegui a maioria de todos os peixes, ó, a maioria dos peixes eu consegui pescar, até a do evento aí eu consegui. Então, ficou faltando apenas dois peixes da página 24 e 26, acompanha aqui o canal da Fazenda Elite pra ver aí o final aqui dessa captura aqui, e se eu vou conseguir fechar ou não o livro aqui da área de pesca, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa série, me diz aí o que vocês acharam, se você conseguiu pescar algum peixe que você não tinha, graças aqui ao material da série. Obrigado, Leandro Antinho, por ter me ajudado aqui a pescar os peixes nas áreas e ver se tava certo, se tava errado, os quilos, as iscas, foi um trabalho aí de uma semana, foi bem trabalhoso, mas o resultado final valeu a pena. Então, muito obrigado a todos vocês, deixem nos comentários do vídeo o que você achou desta série, tá? Se você tiver alguma dúvida, também deixe aí, que assim que eu ver eu vou responder. Todo o material da série vai estar lá no Instagram, arroba Fazenda Elite. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!